Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo, um aplicativo não, um site que acabou humilhando aí o leonardo.i e midjourney, tá galera? Entre outros também que eu achei bem interessante, já vou te explicar. Esse site aqui é o siaart.i, não sei se vocês conhecem, mas aqui cara, dá pra você criar em várias imagens. O site, ele disponibiliza energia pra vocês. Eu tô já com a minha conta logada e eu tenho 100 e eu não sei quantos de energia que eles te dão. No momento eu tô com 136 de energia, tá galera? Quando vocês acessarem o site pela primeira vez, vai aparecer a ferramenta aqui, tanto estilo Pixar, beleza realista, fotografia, 2D e entre outros aqui, tá bom? A gente vai utilizar o estilo Pixar, vamos clicar aqui. Você pode criar com a sua conta do Google ou com a sua, criar uma conta normal, tá bom? E aqui é o seguinte galera, agora a gente vai voltar aqui e vai precisar utilizar o Google Tradutor caso você não saiba falar inglês, mas você pode colocar em português lá no site também, não tem problema. Mas eu sempre reforço pra vocês colocarem o prompt em inglês. E vamos utilizar aqui o chat GPT galera, o 3.5 que me atende super bem, tá? Então voltando aqui no siaart, vocês podem perceber que a gente já tem os modelos daqui da Disney, né? Olha que interessante, quem criou esses daqui fez um bom trabalho, tá bom? Olha que legal, então você pode escolher qualquer um desses daqui, só pra se basear, vamos clicar nesse daqui galera. E você pode perceber que ele mostra aqui, ó, Disney Pixar Cartoon, né? Que é o modelo que a gente vai utilizar. Vou até curtir aqui que eu gostei da imagem. Tem o nome do ator, né? Que criou aqui e ele criou o prompt, você pode copiar o prompt dele e se basear, não vai copiar o prompt da pessoa que criou, né? Você pode pegar e modificá-lo e só pra você ter uma ideia pra você tá criando. Mas nem vai precisar galera, porque o chat GPT ele faz isso, tá bom? Então beleza, você vai clicar no botão Remix. Você clica no botão Remix ali galera, olha só que interessante. Ele já coloca o modelo pra você, Disney Pixar Cartoon. A quantidade de imagem que você quer gerar dentro do site. Então vamos clicar aqui. Você pode gerar até quatro imagens, tá bom? E aqui seria o modelo da imagem, se é normal, HD ou Ultra HD, beleza? Depois disso, tamanho de imagem. Você pode definir se você quer pra vídeos curtos ou pras vídeos longos. Tem o 9x16 que é o mais usado e o 16x9. Vou selecionar o 16x9. Então beleza galera, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês podem ver que tem um rainho ali. Se você passar um ar, seria ali o saldo que eu tenho no momento, né? Seria 136 de energia, ok? Não sei se é diariamente que eles dão isso aqui. Porque no Leonardo.iei eles dão 150 moedas pra você utilizar no site, tá bom? Vocês podem ver que eu fiz dois modelos aqui só de teste. Vou até mostrar pra vocês. Olha que legal galera, a imagem como que ficou. Tem o meu prompt aqui que acabei criando, né? Não sei se ele fica salvo aqui no site. Se quiser e vocês copiar aqui o prompt, ficam à vontade. Então eu que acabei criando o outro. Olha que legal. Depois disso, do lado direito, só reforçam galera, se o modelo tá da Disney Pixar Cartoon, tá? Igual eu mostrei agora no início do vídeo. E aqui embaixo, a gente precisa agora definir aqui como que a gente quer o nosso personagem. Insira o prompt, né? No caso aqui vai ser descontado 4 energia. Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou voltar aqui no chat GPT. Eu vou até deixar na descrição como que vocês querem o modelo deles, tá? E vou colocar a seguinte informação. Crie o prompt em inglês de um menino na floresta brincando com seu cachorrinho ou cachorro, tá? Vamos clicar no botão enviar. Bom, ele acabou de criar ali o nosso prompt, né? Que tá entre aspas ali. Então vamos copiar o texto em inglês. Caso você não saiba, né? Falar inglês, a gente pode usar o Google Tradutor. Vamos clicar ali no Google Tradutor. Vamos deixar de inglês para português. Para vocês saberem realmente o que está falando no texto. Então, a tradução ficou ali. Imagina o menino de aproximadamente 8 anos imerso de uma aventura com seu querido cachorrinho em uma floresta. Tranquilo, ensolarado. O menino está vestido em uns trajes rústicos, né? E assim por diante. Agora a gente vai copiar a mensagem, né? Ou seja, o texto que está em inglês. E vamos voltar para o se é arte, né? Para a gente inserir o nosso prompt aqui. Então, ele colou o nosso prompt ali. Vocês podem colocar em português, como eu mencionei para vocês. Mas eu quis deixar em inglês mesmo. Eu vou clicar no botão enviar. A gente precisa aguardar agora, né? A imagem sendo gerada. É rápido, tá galera? Ó. Já está quase finalizando ali. Vou clicar em cima da imagem, galera. E olha só, ele criou dois meninos no caso aqui, né? Não gostei muito da imagem. Se você não gostou muito da imagem, ou se gostou, você pode salvar a imagem, tá pessoal? É só clicar aqui nos três pontinhos e compartilhar. Ok? Só que é o seguinte. Eu não gostei dessa imagem. Eu vou voltar aqui no Google Tradutor. E eu vou copiar aqui o texto que está em português. E vou mudar agora para o português, tá? Português para inglês. Eu vou apagar aqui a mensagem que está em inglês. E vou colar ela em inglês aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou modificar. No caso aqui, eu posso tirar alguns textos daqui. Um exemplo. Eu vou tirar Imagine, né? Vou deixar o menino aproximadamente 8 anos imerso na aventura lúcida com seu querido cachorro. Vou colocar cachorro, tá, galera? E vou deixar... Vou apagar e vou deixar somente isso. Então, eu vou copiar esse texto agora que está em inglês aqui. Aí o texto ficou basicamente assim. Se você quiser pausar o vídeo e ler com mais calma, fica a seu critério. Eu vou copiar em inglês. Vou voltar no site. E vou inserir o prompt novamente. E agora eu vou clicar no botão enviar. Vamos ver como que vai ser a imagem, tá? Vamos ver se eles vão modificar ali. Bom, aqui já ficou um pouco melhor, tá, galera? Olha só. Olha que legal, hein? Bom, gostei da imagem. Agora, se você quiser fazer para os vídeos curtos, que seria 9x16, a gente vai mudar ali. E vai usar o mesmo prompt. Vamos enviar. Lembrando que agora eu estou com 128 moedas, tá, galera? Caso você ainda não me conheça, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. E esse vídeo está muito bom, tá? Para você criar vários canais dark com isso aqui, tá, galera? Criar histórias. E olha só. Pessoal, olha que interessante como que ficou essa imagem aqui. Top demais. Olha. É só clicar no botão salvar. Ok? Agora eu vou fechar aqui. Basicamente, você vai fazer dessa forma que eu... Vai botar aqui no chat GPT e vai colocar o prompt. Cria um prompt em inglês, ou de um menino, ou de uma menina, ou de um homem, ou de uma mulher, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar o último prompt aqui. Dessa vez, eu vou colocar assim, ó. Eu coloquei assim, tá, pessoal? Cria um prompt em inglês, de uma mulher na praia brincando com seu cachorro. Vamos enviar aqui para o chat GPT. Ele finalizou ali, tá? Vamos copiar. Vou botar no Google Tradutor só para vocês verem como que ficou. Imagine uma mulher... Essa parte aqui de Imagine, pessoal, eu vou fazer o seguinte. A parte de Imagine não ficou legal. Só uma mulher mesmo. Uma mulher de trinta e poucos anos, desfrutando o momento lúdico do seu legal companheiro canino, né? Em uma praia, tal, tal, tal. Agora vamos copiar em inglês aqui. Vamos voltar para o C-Art. E vamos colar, né? Vamos ver como que vai ficar essa imagem. Eu vou deixar por nove, por dezesseis mesmo. Bom, ele criou para mim aqui, galera. Essa aqui é interessante. Como que ficou a imagem, né? Muito top. Agora eu vou colocar... Vou fazer minha última imagem aqui. Vou tirar do dezesseis para o nove. Vou colocar... Desculpa. Vou tirar do nove por dezesseis, por dezesseis por nove. Vamos gerar com o mesmo prompt. No caso aqui, pessoal, só ficou os cachorrinhos, né? Não ficou... Não apareceu a mulher. Então a gente pode voltar no Google Tradutor aqui. E tirar essa parte dos trinta e poucos. Deixar uma mulher. Vou apagá-lo e vou deixar assim. Assina minha dia de alegria. Então vou copiar em inglês. Vamos voltar aqui no... Se é arte. E vou enviar. Vamos ver como que vai ficar, né? Bom, finalizou ali. Agora eu vou clicar na imagem. E olha só, pessoal, como que ficou basicamente assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado.